Galerinha, são 10h20 da manhã e a Duda no maior sono ainda. Eu não dormi direito nervosa por esse primeiro dia de aula dela, porque ela vai pra uma escola nova e ela tá tranquilona. Aí eu trouxe agora um pãozinho e um todinho pra ela comer aqui na cama, porque eu tenho um pessoal aqui em casa passando cabo, toma TV a cabo, aí lá fora tá cheio de gente passando cabo, isso aqui. Então eu trouxe aqui no quarto pra ela poder comer e vou acordar ela pra gente correr na escola pra comprar o uniforme dela. Então, bom dia Dudu, bom dia. Trouxe cafezinho pra você, amor. Duca, Dudu, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Dudu, tem pãozinho, tem todinho, quer cafezinho ou não? Hein, meu bijerrinho, mamã todinho, mamã todinho, mamã todinho o tempo todo. Vamos acordar que a gente vai lá na escola comprar o uniforme? Ó, toma aqui seu pãozinho. Du, acorda, Du, acorda, Du. Du, é seu primeiro dia de aula hoje, Du. Gente, aqui você não consegue nem levantar. Senta. Como é que fala com a galerinha? Bom dia. O quê que a galerinha nem escutou? Bom dia. Ah, com os cabelos todos pro alto, galerinha, ó. Pra você. Obrigada. E pra você, trouxe aqui na cama hoje porque tem o pessoal passando o cabo lá fora da TV a cabo. Aí eles puxaram o sofá, puxaram o rec pra poder passar a cabeação. E dá tudo bagunçado lá fora. Aí eu trouxe tudo aqui pra dentro. Galerinha, a Duda agora vai comer o pãozinho, tomar café e daqui a pouco a gente volta pra mostrar aqui o que a gente vai fazer. Tá bom? Provavelmente botar uma roupa e correr na escola pra comprar o uniforme. A gente vai fazer nada, 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 nada. Duda, tá animada? Hoje é seu primeiro dia na escola nova. Eu tô nervosa. Tá nervosa? Eu também tô. Mas acho que você vai adorar. Então deixa a Duda comer, galerinha. Daqui a pouco a gente volta. Galerinha, a Duda acabou de descobrir que o celular dela pifou ontem. Com a água que ele levou da praia. Olha como é que ele tá. Vira aqui, Duda, pra mostrar a tela. Ó, a tela dele tá toda arriscadinha, toda estranha, ó. Acho que não dá muito pra ver. É, aqui não dá pra ver. Só aqui ele tá sem cor. Entendeu? Não dá pra ver não. Aqui parece que tá perfeito. É, mas tá arriscadinho. É, mas tá arriscadinho. Tá tudo arriscadinho, sem cor. E o papai falou que isso aí começa pra ter ela parar. Porque ela pegou água ontem na... Tsunami da praia que nós tivemos ontem. Se você não viu, vai estar aqui em cima nos cards. O videozinho ontem da praia. Mas não é um grande não, gente. É uma onda. Uma onda. Molhou tudo. Molhou o celular da Duda. O meu celular, o celular do papai. Não dá pra ver. Aqui parece direitinho. Mas tá todo arriscado, todo estranho a tela. Ela é aluna exemplar. Mas ela não falta aula, não. Então você tem que ser uma aluna exemplar. Toma o seu café pra gente poder ir comprar seu uniforme. Porque até agora você... Mãe, olha isso. Não, não. Ó, amiga Raya. Você percebeu que... Ó. Tá muito estranha a tela dele, olha. Galerinha, então. Eu... Né, eu já tomei meu café. Eu coloquei, né, bem rapidinho essa roupinha. Esse lookzinho. Ajeitei o meu cabelo. Porque vocês viram como é que minha frindinha tava. O meu cabelo tava bem pro alto. E a mamãe ajeitou. Ficou assim. E agora a gente vai correndo pra escola. Porque... Né, mãe? Isso, pra poder comprar o uniforme da Duda. Informe, senão hoje eu não vou pra aula. Galerinha, eu acabei de sair da escola. Enfim, uniforme da Duda. Eu comprei uma blusinha e um short saia. Mas tinha vestidinho e tinha legging também. Mas eu preferi a blusinha e o short saia. E tá chovendo o primeiro dia de aula. A gente tá... São 11h30. A gente tá correndo pra casa... 11h30 não. 11h12. Quase 11h20. Quase 11h20? Não sei. A gente tá correndo pra casa pra Duda tomar banho, almoçar e voltar pra escola. Sim. Então esse é um volta-volta. Gente, eu tô muito nervosa porque... No meu colégio não tinha essas coisas, entendeu? É... Não tinha... É... Vestidinho... É... Peraí, galerinha. Quando eu for calcinho, eu volto pra vocês. Galerinha, a gente já chegou aqui em casa. São 11h23, 11h24. Por aí. Mas a gente tá aqui. Bom que a gente já tem o uniforme. E tal. E agora... A gente... Eu vou, né... Tomar banho. Eu vou tomar banho. Vou almoçar. E vou fazer as coisinhas, né? Então... Ansiosa. Eu tô muito nervosa. Nervosa. Sim. Então, quando eu tiver prontinha com o uniforme, eu volto. Galerinha, então agora eu vou conferir a minha mochila junto com vocês. E depois eu vou colocar as minhas pastas, que são várias. Tem azul, preta, algumas amarelas, duas amarelas, uma verde e uma vermelha. Então, eu vou no mapa. Bom, aqui tem a agenda da escola, que eu nem preciso mostrar, mas a agenda da escola. O meu estojo. Que linda. Se você não viu o vídeo do eu arrumando o meu estojo, tá aqui em cima de cá. Aproveita e já põe as pastas aí, né? Que as pastas tem que botar aí atrás. Eu vou colocar, gente, aqui, olha. Eu vou colocar o notebook. A aula não se põe notebook. Eu acho que não vai caber. Se não couber... É porque hoje não sabe quantos vai usar, né? Porque hoje é o primeiro dia de aula, a professora falou que não precisava levar caderno. Só levar as pastas. Ai, que olha a couve. Porque eles vão dar folhinha. E depois eles vão passar o horário pra Duda poder levar nos cadernos. Então, eu não sei quantas pastas vão usar hoje. Mas é melhor levar todas, né? Porque vai que a gente precisa usar todas, nunca se sabe. Eu acho que não vai caber todas aqui. Com o B3 aqui, cabe mais. Agora não cabe mais pastas aqui, olha. Foi solta aí na mochila. Oi? Foi solta aí na mochila. Gente, eu coloquei 4 pastas aqui. Olha, presinhas. E eu vou colocar a transparente. A fia transparente, cabe aqui, porque ela é bem fina, né? Então, a transparente é bem fina. Já as outras não são tantas, né? Então, olha aqui. E essas duas amarelas. Todas estão etiquetadas com o nomezinho da B3. Olha o Alas! As minhas etiquetinhas do ano passado foram da Jolie, né? E esse ano é da Frozen. Eu sempre gosto de etiquetinha com tema, né mãe? Isso. Então, olha. Ficou assim as duas pastas aqui atrás e algumas presinhas aqui. Não ficou muito bem organizado, né? Mas tudo bem. Bom, então aqui na frente está a joia. Aqui, nessa parte aqui... Do meio. Né? Do meio. Tem esse estojinho que vocês vão me perguntar o que é. Mas ele é um estojinho das coisinhas reservas. Olha. Mas você pode deixar em casa, né, Duda? Você é reserva? Eu vou deixar aqui em casa mesmo. Então, mamãe, segura aqui, por favor. O meu estojo de lápis de cor, que eu não vou abrir ele. Se você quiser ver, você vê lá no vídeo do... Eu arrumando o meu estojo. Meus estojos, né? Aqui. Vou usar dois. Aqui. Tem o meu dicionário de inglês, olha. E tem que achar o de português, quando o senhor não for parar. É, tá entre a bagunça de casa. É. Uma bolsinha de dinheiro que tem... Tem nada! Nada, nada, nada. Mas daqui a pouco você vai botar um dinheirinho pra comprar o lanche na cantinha. Sim, que eu vou comprar o meu... O meu... Minha bebidinha de cor. Aqui na parte da frente tem o meu apontador de globinho. As canetas de glitter. Mais um apontador. E a borrachinha de dado. Dois! Ah! Se cair no dois, não se esquece que é a hashtag 2 milhões de abelhinhos zangões da Duda. Então se inscreve no canal. Então vamos lá. Vou guardar aqui de novo. E na mochila é só isso. Na merendeira, gente, eu coloquei a alça aqui nela. E na merendeira só tem uma coisinha, que é o meu alquim gel. Que é isso aqui, ó. A minha merendeira é assim. E tem o meu alquim gelzinho. A gente vai botar uma toalhinha, um potinho com biscoito e a Duda quer levar água, que ela gosta de levar água pra escola, né? Sim, porque lá na minha antiga escola era bebedouro. Aqui, na minha nova mão. É, você pega o copinho e você gira. Mas eu não alcanço. Então por isso que eu tô levando a alquim gel. E ó, esse é o meu alquim gel, que eu levo pra na hora do lanche eu passar. Aqui. Eu quero ficar doente de novo. E esse relógio vai continuar pendurado aí igual o do ano passado? Claro. Eu amo esse relógio. Então, vamos começar a tomar banho pra gente começar a se arrumar? Então vamos, né? A mochila tá pronta, tudo organizado. Que já são 11h42, então vamos logo. Galerinha, então, eu já saí do banho. Olha, como você vai ver, eu tô com a toalha no cabelo. E são meio dia e 13. E a gente já tá atrasada, porque eu entro às 1h. Então vamos lá. E comenta aqui se você estuda de tarde ou se você estuda de manhã. Agora eu vou colocar minha roupinha. Depois que eu vou colocar eu volto. Galerinha, então, já tô aqui. E a mamãe tá penteando meu cabelo. Minha prendinha. E eu vou colocar esse arquinho. E no primeiro dia de aula eu vou de cabelo solto. Ai, eu tô super ansiosa. Galerinha, e vocês? Comentem aqui embaixo nos comentários. Eu tô muito ansiosa, mãe. Dudinha, pandinha. Tadá. Galerinha, então eu fiquei assim. E agora eu vou ir almoçar, porque a gente são meio dia e meio. E senão a gente vai se atrasar. Então vamos lá. Olha, a gente mexe aqui. Então vamos lá. E a mãe vai penteando meu cabelo. Então vamos lá. Pai, dá oi pra galerinha. E aí, galerinha. Hoje, a mamãe e o papai que vão me levar no colégio. Igual no primeiro dia de aula do ano passado, né? Os dois me levaram. Foi super legal. Galerinha, hoje eu vou comer ladanha no primeiro dia de aula. Tô muito ansiosa e nervosa. Galerinha, então eu tô toda prontinha aqui. Eu passei esse botão na câmera. Tô parecendo que ele tá forte, mas ele tá bem fraquinho, galerinha. Pode ser pra mim? Oi, Edu. Palavra, pai. Dinheirinho pra eu comprar minha coca. Tá filmando? Sim. Então eu vou te dar 10 centavos. Mãe, não. Não dá pra comprar minha coca na escola. Fica devendo. Pede pra pendurar no prédio lá. Não, 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 papai. Não pode. Pode. Primeiro dia de aula. Vou aí. Galerinha, então eu já tô aqui. Eu tô com a minha merendeirinha. Eu já coloquei o dinheiro certo. E partiu escola. Sim. Partiu escola. A gente já tá indo. Galerinha, eu tô super ansiosa. Ai, eu também. Eu também. Tô aqui nervoso. Já tá tudo dentro da minha merendeira. Teste no lanche. Levanto cheetos. E dinheiro pra comprar coquinha, né? Sim. E água também que eu tô levando. E água. Porque eu adoro levar água pra escola. Eu tô ansiosa, mano. Ai, eu também. A mãe e o pai tão nervosos. Isso sim, eu também tô. Vai dar nervoso. Mas eu sei que você vai se tá super bem. Vai fazer várias amizades. Galerinha, o bom da minha rodinha, da minha mochila, é que ela é de rodinhas. E tá bem pesada. Então... Aqui fora, Dua. Sim. É. Tão 10 minutos pra ir pra escola. Sempre atrasado. Deus me livre. E olha que eu achei que eu ia chegar cedo. Mas tudo bem. Tamo chegando. Sim. É pertinho. Rapidinho a gente chegou na escola. Galerinha, a Dua chegou aqui na escola e tá vendo onde é a sala dela. Gente, tá chovendo, na verdade. E agora a gente tá vindo aqui. A gente já tá aqui na escola e agora... É, e a gente vai indo. Ai, gente, é tudo bem coisa. Ela já tá tirando foto com alguém. Ai, ai. Duda! Te amo! Galerinha, ela entrou, mas tá eu e o pai aqui, ó, desesperado do lado de fora. E ela tá nervosa. Nervosas, porque é o primeiro dia dela aqui na escola. Escola nova. Ela tá muito nervosa. E eu acho que a gente tá muito mais do que ela, né, pai? Com certeza. Muita mais nervosa do que ela. Mais de... Ela foi super bem. A gente tá aqui em pânico. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E ela vai sair amando a escola. Fica todo mundo aí torcendo por ela, hein, gente. Fica tudo certo. Então, tchau, 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 galerinha. Na volta, a gente mostra pra vocês como é que foi. Tchau, tchau. 2 e 4 e nós não conseguimos ir embora da escola. Estamos na parte da cantina, sentados. Galerinha, então a gente já tá aqui na escola. Tá na hora do intervalo. E os loucos do papai ainda tá aqui esperando a Duda nervosa. Gente, vem cá. A Duda acabou de comprar o que é do Ega. Eu comprei uma porta. Galerinha, agora eu tô saindo da minha escola. E foi super legal o primeiro dia de aula. Eu já fiz várias amiguinhas novas. E foi super, super, super divertido. Eu amei o meu primeiro dia de aula. Na aula de inglês, eu entendi bem pouca coisa. Porque eu não sou craque em inglês. Mas tudo bem. E esse foi o vídeo. E lá em casa eu vou me despedir. No primeiro dia de aula eles distribuíram picolé, galerinha. Foi super legal. E a tia fez um desafio. Um desafio não, uma brincadeira. Ela distribuiu esse papelzinho e colou nas costas do aluno. E você tinha que escrever um elogio pro seu amigo. Mesmo os que não conhecessem, tinha que escrever o elogio. É isso, galerinha. Foi super legal o meu primeiro dia de aula. Eu amei. Por mim, foi o melhor primeiro dia de aula que eu já tive. Porque foi super legal. A gente fez brincadeira. Então, gente, foi o melhor primeiro dia de aula que eu já pude ter na minha vida. Então, na minha vida não, né? Que eu já tive nesse... Que eu já tive, gente. Porque foi super, super, super divertido. Esse primeiro dia de aula. Então, é isso pro vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreve no canal. Tchau. Também não esquece de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo. Na caixa de descrição do vídeo. Super beijo para todos vocês. Me assiste, gente. Tchau. Até os próximos vídeos. Um bom primeiro dia de aula pra vocês. Beijo. 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 Beijo.